Neste vídeo eu vou te mostrar uma rotação muito boa pra você conseguir pegar desafiante aí na temporada 24 do Free Fire Então bora pro vídeo Aqui quem tá falando é o Call One Gamer E seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal E se você quiser entrar na guilda aqui do canal, o link do meu Instagram tá na descrição aí juntamente com 6x pra entrar na guilda E essa rotação está dividida em passos, o primeiro passo é você ir de algum jeito ou pulando direto ou indo com alguma plataforma Ir lá pra Busei, nesse caso eu ia com a plataforma, mas eu cliquei sem querer pra lançar direto, então acabou não chegando lá Mas eu vou lutear aqui e vou pra lá, lutei aqui e agora eu já tô aqui em Busei E pra chegar direto com aquela plataforma que eu peguei é só esticar ela toda pra direita e pra cima, que já vem direto aqui pra Busei Tô luteando essa casa e já peguei a Mag 7, que eu gosto muito de jogar com ela É uma arma muito boa aí na minha opinião Comente aí qual sua arma de rush preferida, beleza? Eu vou ler todos os comentários aí Então agora eu tô luteando aqui e eu tô pegando muita moeda, eu já achei um K3 E essa rotação é muito boa porque ela vai te proporcionar muito loot Em algumas ocasiões vai te proporcionar aí upadores também, beleza? Se você ter sorte aí, se você tiver sorte na sua partida dos upadores terem spawnado naqueles locais E vai ter muitas moedas também pra você fazer suas compras, então faz suas compras aqui Já fiz várias compras e tô pegando mais moedas ainda pra fazer compras depois E depois que você já se equipou bem ali, já fez suas compras, já pegou um loot bom aí Já tô com um loot muito bom aqui Então nós já vamos aí pro segundo passo da rotação O segundo passo é pegar os upadores E um deles é ali atrás Busei E o segundo é bem ali do lado daquela cerca ali na casa L E o terceiro que tem aqui por perto é bem aqui em cima dessa calçada de Graveiard Mas não teve nenhum aqui nessa partida Os upadores tem uma chance aí de não spawnarem E também tem a chance aí de alguma pessoa chegar e pegar upador primeiro do que você Eu já peguei mais moedas, comprei aqui uma granada, dois kits de reparo Já vou pegar mais um kit de reparo aqui E o terceiro passo da rotação aí que eu recomendo bastante pra você Depois de você ter procurado os upadores aí que é o segundo passo Você vem aqui pra greveiard, pode ser também Busei Em alguma casa, mas você vai em algum lugar E segure, segure um pouco aí Pra você já garantir seus pontos pros vivos descerem um pouco E eu gosto de sair quando a primeira safe ali ó Já passou por mim ou quando a primeira safe terminar de fechar E se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve e ative o sino das notificações Pra receber todas as novas dicas que eu tô postando basicamente todos os dias Que irão te ajudar muito a evoluir no Free Fire E vai me ajudar muito também Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo E já chegou uma pessoa ali E agora eu saí do carro ali pro carro não ser explodido Porque eu vou precisar muito do carro ali Pra fazer a rotação Facilita muito pra fazer a rotação pelo mapa E aquela pessoa ali tá muito apressada ó Eu vou tentar subir um capa aqui Consegui subir um capa E aquela pessoa tava sendo rajada ali pela frente ó Por isso que ela não tava cover pra mim Tava tentando pegar cover ali pra pessoa que tá ali na frente E agora eu vou pegar o carro aqui e vazar Eu só ali eliminei aquela pessoa Porque ela tava ruxando mesmo Não tinha o que fazer ali E ali o jeito era eliminar mesmo Beleza? Então eu não vou tentar eliminar outro Eu só vazio aqui Porque basicamente eu tô no gás A pessoa tava quase lá mais na safe Então não tinha vantagem nenhuma naquela trocação ali É melhor vazar E agora eu vou esperar um pouco nessas casas Porque meu token tá lá onde eu eliminei a pessoa Então eu não vou lá agora Vou deixar aquela pessoa que tava mais lá na frente Quase na safe Vazar Sair de lá Pra eu ir lá e pegar meu token Porque deve ter muito loot lá Muito item que vai ajudar E agora eu vou só esperar aqui Vou esperar ali Basicamente até a segunda safe começar a fechar E a segunda safe começou a fechar Então se você quiser pegar algum loot E o loot tá aí no local não tão bom Recomendo que você faça isso Deixa aí o gás fechar mais Ou espere aí algum tempo Pro seu inimigo que tá ali fazendo perigo Naquele lugar que tá seu loot Sair dali E aí se você conseguir lootar com segurança Aí tem muito loot aqui mesmo Mochila, gelo Peguei todos os loots E eu tô com 13 gelos Eu tô com muito gelo Muito loot E agora eu já vou pra safe Porque já é a segunda safe Tá fechando Quando a segunda safe fechar Ela vai começar a tirar muito dano E eu não tô aí com habilidade full gás Então eu vou ali pra safe Se você não tiver com habilidade full gás Recomendo também que você fique no gás aí Pelo menos até a segunda safe Chegar ali perto de fechar Aí quando ela tiver perto de fechar Você vai lá e entra na safe Pra não tá tomando muito dano aí E comente aí qual é a rotação Que você mais gosta de fazer aí Na ranqueada do Free Fire, beleza? Comente aí certinho Qual é a cidade que você mais gosta de cair Sua rotação Que eu vou ler todos os comentários E vou responder Então é isso E agora eu vou aproveitar Que eu tô no carro mesmo E já vou pra próxima safe Tem ali poucos livros Já tá chegando perto aí Da hora de ruxar Pra pegar as kills Então agora Eu vou me aproximar E aqui tem o upador E eu desci aqui Vi que tem outro lá na frente Então eu não tive tanta sorte Pra achar os upadores Lá na rotação Lá de Bussega e Greveiard E aqueles lugares lá Mas eu tive sorte De achar dois upadores aqui Que ninguém tinha pegado antes Um na ponte E outro ali Nesse local que tem água aqui Bem ali na frente E agora eu fiquei blindado Tô com muito gelo Na verdade vou ficar blindado agora Tô com muito gelo Tô com muito kit E é isso aí Agora é só administrar a partida Pra chegar lá no final da partida E ganhar muitos pontos Então por isso que eu falo Que essa rotação é muito boa Pra você pegar desafiante Porque ela tem tudo O que você precisa aí Beleza? De melhor numa partida Tem loot É afastada aí É nos cantos do mapa Então é muito boa mesmo Pra pegar desafiante solo Aí no Free Fire E já tô rotacionando por aqui Já tem ali 10 vivos E aos 10 vivos aí É basicamente o tanto de vivos Que eu recomendo Que você comece a ruxar Então não tem por que agora Eu ficar mais fora da safe Porque eu já quero ruxar Quero achar mais pessoas aí Mas eu já tô com uma kill Não preciso me preocupar Tanto assim também Eu vou agora ajeitar o carro aqui Pra depois se eu quiser Pegar ele de novo Pra ir pra algum local ali Já deixei ele ali no jeito E agora é só ficar atento aqui Quando você chegar assim Em uma cidade Ou em qualquer lugar Sempre olhe pros lados Fique olhando aí Pra suas costas Porque o Free Fire É imprevisível E na solo aí Sempre vai ter algum cara Quero pegar a costa Ou indo aí Em algum lugar aí Que você não sabe Que ele tá Pra tentar te eliminar Então sempre fique olhando aí Pras costas Pros lados Pra você conseguir ver aí Quando tiver um inimigo Se aproximando muito De você E agora a safe Já vai começar a fechar E eu não tô No melhor posicionamento Possível E uma dica é Quando você não tá Num posicionamento bom Tente aí pegar O melhor posicionamento Como aqui ó Eu vou descer aqui a pé Eu não vou de carro Pros caras não verem Minha posição Mas eu vou descer aqui a pé E vou ali pra escola Porque ali pela escola Tem mais fácil acesso Ainda lá pra cima Pra se fechar em cima ali Eu já consegui ir melhor E ali na esquerda Não tem muito acesso Lá pra cima Porque tem uma guarita bem ali E aquela região ali É bem movimentada Pode ter alguém na guarita E pode dar muito ruim Pra eu subir Mesmo que eu tenha muitos gelos Então é melhor Sempre tá ali Na melhor posição Pra não arriscar E é isso ó E tem uma pessoa ali na pedra Que eu já vi Já começou a me atirar E agora é hora do ruchadão Agora é só vir Eu vou tentar eliminar ó E tá ruchando mesmo Vou tentar subir um capa ali ó Não consegui subir um capa Botei um gelo aqui Ficou parado ali Deve ter errado o rude Começou a vir de bocão Mas parou Mas agora é só Enganar o inimigo O inimigo veio pra cá Eu vim pra lá ó Agora o inimigo pensou Que eu ia atirar nele Eu já fui pro outro lado Não subi o capa Mas esse foi meu intuito Ele começou a errar Todos os tiros Porque eu dei uma enganada nele Ele pensou que eu ia começar A atirar ali Mas eu dei Outro pulo E fui pro lado dele E agora tem um ali Começou a atacar granada Vacilou Tomou capa Beleza Vacilou ali Ficou programando no aberto Então eu só fui lá E peguei minha kill E quando surgiram Oportunidades assim Quando seus inimigos Vacilarem Vai lá e pegue sua kill E agora Eu já vou pegar o loot aqui Tem muito kit de reparo Tem gelo também E agora é só Rotacionar aqui Pra pegar a safe A safe é mais ali na frente Eu vou bem aqui Pelo cantinho Não tô vendo ninguém Aqui no canto Acho que não tem ninguém Nessas árvores Acho que as pessoas Tão mais ali pra esquerda Os dois que faltam Pra eu conseguir Fazer o bui Então no final da partida Fique muito esperto Nem deslocalizar Todo mundo E os dois tão trocando ali Agora quem aparecer ali Eu vou rajar E agora apareceu um ali Rajei E é isso Consegui eliminar Agora é x1 E depois de você terminar De assistir esse vídeo Assista o vídeo passado Que eu postei aí no canal Se você não tiver assistido Que eu passo dicas muito boas Pra você ganhar Suas trocações Na ranqueada O vídeo tá aí nos cards E é isso Agora eu já tô jogando aqui Granada No finalzinho Impressione com granada mesmo Programei uma granada Certinha aqui O inimigo ali vacilou Não sei como ele não tomou Dano dessa granada Mas agora vai tomar um capa Tomou um capa Então é isso Consegui esse bui É bem tranquilo Usando essa rotação Que é muito boa Pra subir muita patente No Free Fire Eu espero ajudar Com as dicas Muito obrigado Pra assistir o vídeo Até aqui Se inscreva no canal Para chegarmos Aos 5 mil inscritos Antes do ano acabar E até o próximo vídeo Fui